Oi gente, quarto dia aqui na BGS E aqui no estande da Intel, a Acer está promovendo uma distribuição de brindes As pessoas se cadastram num site criado exatamente pra isso Aí cumprem algumas missões ou no estande ou no próprio site Enviando fotos, materiais e tal E aí você troca seus pontos por brindes aqui no estande Então se você está aqui na BGS, essa é uma ótima dica Então se você está aqui na BGS, essa é uma ótima dica